É isso mesmo que vocês leram no título desse vídeo, o filho do Bolsonaro no Big Brother Brasil. Antes de mostrar todas as evidências que isso realmente vai acontecer, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para assim o YouTube entender que você está engajado e te enviar todas as próximas atualizações. Enfim, pessoal, nós sabemos que no Big Brother Brasil tem uma regra, não pode falar de política. É proibido falar disso lá dentro do programa, mas como que vão colocar o filho do presidente e não vão falar sobre política, né? É meio que impossível. Quando forem lembrar lá do passado do menino, que passado ele tem, é novo, né? Não tem nada do passado. O passado dele é a família dele que é política. Enfim, Jair Renan Bolsonaro publicou uma foto indo ao Rio de Janeiro. Ele estava ali de malas prontas e aí o perfil Choquei no Twitter publicou o seguinte. Exclusivo, recebemos informações de que Renan, filho do presidente, está indo para o BBB 22 sem a consciência do pai Bolsonaro. E se isso acontecer é realmente surpreendente, porque o tanto que o Bolsonaro critica a Globo, é assim, é demais, gente. Imaginem só o filho dele lá no programa, em um programa que é muito criticado pela família dele. Bom, nós vamos continuar analisando de perto toda essa situação. Todos os participantes, inclusive eu estou publicando toda a lista do BBB, lá no meu Instagram, é o Bamarcaevaloficial. Lá eu publiquei participantes, inclusive, que não foram vistos em absolutamente nenhuma lista, tá? Bom, pessoal, no mais é isso. Eu volto aqui com outros vídeos. A cobertura completa do BBB você encontra aqui no canal. Então, se mantenham inscritos e com a sineta ativada. Até a próxima e tchau! Tchau!